Nossa, que muito top. Gente, eu perdoei. Ih, pô. Olha, meu pé saindo fogo. Agora olha que você vê se o sapato tá tudo comigo. Só que não, né? Demorei tudinho, mas fica longe. Ai, olha o empate. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Agora, um, dois, três, vai subir. Tchau, tchau, tchau. Vai estourar a tampinha aí, ó. Olha, vai estourar aí. Tá caramba. Jack, pega o doleque de final. Ô, Renan, é o vento, Renan. Nossa, isso foi bom aonde, mano? Ô, Renan, é o vento. Não, não, mano. Vai estourar. O Renan fez de propósito, ele falou. O Renan fez de propósito. Falou mesmo. Foi o vento dele. Chula, se vier. Errei.